E aí galerinha, beleza? Aqui em Fala Segara E hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez trazendo mais uma ponte pokémon E nessa ponte pokémon eu tô aqui com o lendário Regirock, beleza? Que ele tá aqui do meu lado, ele tá bem pequeno assim Não sei porquê, eu não sei se ele já é assim Deixa eu só dar uma olhada mano, sério Deixa eu ver ó, stats Cadê ó, ele é small É, por isso que ele tá pequeno mesmo Mas beleza Regirock ó, vou colocar você na minha pokébola De volta né E eu vou pegar aqui o meu Minha masterball, minha picareta E tentar conseguir bastante pokémon bom Porque eu presidi pokémon bom, pra quem não sabe Aqui na ponte pokémon Eu presidi vários pokémons com nível Assim, nível 50 a mais Eu costumo pegar, porque Simplesmente lá na arena tem um treinador Todos os pokémons dele tem level 50, entendeu? Só Regirock do treinador é nível 100 Igual o meu, entendeu? Mas beleza, vamos lá Ó, esse aqui é 59 Então já dá pra capturar né gente, ó Vamos lá então, ah não véi, tá sacanagem Com a minha cara Nossa, que bicho chato véi Eu vou quebrar isso aqui ó Aí a gente vai, vai vindo por aqui né Porque esses bichos é chato Nossa mano, veio um monte de minério Eu preciso urgente colocar o vendedor ali de itens pra batalha né mano Isso é louco Mas beleza ó Vai, ahn Opa, 53, esse aqui é bom Vamos lá Nossa véi Será que eu vou conseguir com o lendário aqui na Na ponte, na lucky block normal? Porque pra quem não sabe Aqui na ponte né Tem as lucky blocks normais Elas são neutras Ou seja, ela tem 0% de azar E 0% de sorte Ela pode vir azar ou sorte É, da mesma porcentagem E aquelas lucky blocks ali ó Do lado da arena São lucky blocks 100% da sorte Ou seja, é quase impossível vir azar nessa lucky block E no caso, ela tem muita chance de vir lendário Pokémon lendário Então, o que eu quero é É vir lendário na ponte pelo menos Pelo menos um lendário aqui Pra lá ter garantia que eu vou conseguir mais de um lendário Entendeu? Mas vamos lá ó Ahn Tá, eu nem vi qual leva esse Pokémon Mas eu sei que eu capturei Porque vai que ele é Que ele é nível alto Aí ele ia fugir né Eu não ia ter como capturar direito Mas deixa eu ver esse aqui ó Nossa, nem tá aparecendo nível Tá aparecendo ali em cima Da... Daquele negócio das costas dele Só que eu não tinha visto né Porque tava muito tampando Então vamos lá Inclusive, além de eu colocar o vendedor Eu tenho que colocar também Pra ver os nomes dos Pokémons Que é possível isso Eita Que Pokémon é esse, véi? Nossa, tinha vindo um Pokémon diferente aqui Eu não lembro de ter visto ele Deixa eu ver O que aparecendo no chat ali Delibird Ué, eu já vi esse Pokémon Mas será que era Shine? Sei lá Ele tava com uma cor diferente Parecia de costas assim Que eu nunca tinha visto esse Pokémon Mas tudo bem Deixa eu dar um run aqui nesse Zanguzi Porque... Nossa, tá sacanagem Que um Golbat quer me desafiar Beleza Vamos capturar esse coisa E esse Alakazan aqui Até que nível, mano Deixa eu só dar uma olhada Calma, deixa eu capturar esse aqui Esse... Ah não, é 25 Ah, tudo bem então Vamos vir pra cá Aí eu já termino de abrir As Lucky Pixel Moons Neutras aqui da ponte, né gente Vamos lá Calma, vai Vamos lá E aqui na ponte Estão exatamente 64 Lucky Blocks Ou seja, tem um pack de Lucky Blocks Pra gente abrir E tentar ver os Pokémon que vai vir, né Pra ver se Nosso time pra batalhar vai ser bom Mas vamos ver, ó Só falta mais 3 Lucky Blocks Agora faltam 2 Beleza Ah, esse Pokémon aqui é o Yavile, né Ele até que é bom Mas vamos lá Sem enrolação Vou vir aqui na Lucky Blocks 100% da sorte Pra tentar ver Se vai vir algum lendário Aqui na ponte Como vocês viram Não veio nenhum, né Então deixa eu pegar Esses bloquinhos aqui Porque eu faço um esquema Aqui nessa série Que eu... Como que eu posso dizer Eu coloco 2 bloquinhos aqui, ó Antes de abrir o Lucky Block Porque assim Se vier templo O templo não vai bugar Os Lucky Blocks Que tá aqui Normalzinha, né E já vamos capturar Esse motos, né moleque Beleza Já veio um lendário aqui E vamos abrir o resto De Lucky Block, mano Ah, se esse Realizade fosse Eleva 50 mais ou menos Eu capturava Mas já que ele não é Então eu vou deixar ele aqui mesmo, ó Vamos lá Blazik eleva 38 Não E... Eita, esse aqui é 62 Beleza, né Então vamos lá, gente Vou capturar só por capturar mesmo Eu sei que eu não vou usar ele pra batalha Mas tudo bem Caso tivesse o vendedor ali Eu poderia comprar doce raro E upar esse Blazik, né Mas como não tem Então por enquanto não vai... Eu não vou usar esse Blazik Mas vamos lá, gente, ó Vai que haver algum Blazik Level maior aqui Nossa, mano Olha o tamanho desse Grotto Meu Deus Vamos lá Tira um Tar Boa Muito bom Agora mais duas Lucky Blocks Olha só Veio o templo E não quebrou a Lucky Block A última Lucky Block que faltava, né Deixa eu ver o que vai vir Ah, um poço, mano Não vai vir nada de interessante aqui, ó Deixa eu ver Ah, veio o Minero Mas não dá pra fazer nada com o Minero Então eu vou deixar esse Mineros aí mesmo Ah, e o que eu posso tá fazendo, né Eu vou escolher uns pokémons que eu vou usar Porque eu capturei bastante pokémons bons Como, por exemplo, esse Groudon Cadê o outro? Ah, o Moltres O Tiranitar O que mais que eu capturei de pokémons bons assim? Ah, nossa Esse pokémons era level 15, véi Isso é louco Tá Não tem tantos pokémons bons assim Pra falar a verdade, né Vou colocar esse B-Sharp aqui, ó E só falta mais um Será que eu coloco Braviar Será que eu coloco esse Braviar ali? Ou esse Weavile? Hum, Torterra É, acho que eu vou pôr esse Braviar Porque ele é um pokémons que tem um nível maior do que esses outros, né E geralmente os pokémons que tem um nível maior Tem mais vida Tem mais, é, atributo melhor, né Então, deixa eu falar com o Muvirelliner Pra eu colocar os ataques aqui do nosso pokémons Do nosso time, né, gente Então vamos ver aqui, ó Groudon Deixa eu ver, ó Earthquake no lugar Não, na verdade eu vou colocar o Earthquake aqui, ó E deixa eu ver só mais um ataque Pra esse Pit Bates Não Solar Beam Hum, Solar Beam Onde? Sério Acho que eu vou colocar no lugar desse Earth Power Porque eu não sei como que é esse Earth Power, véi Hum Ah, eu vou deixar assim mesmo, mano Sei lá Mas tudo bem Deixa eu ver aqui, ó Heat Wave Vou pôr nesse lugar de Sunny Day Hum, tem vários ataques aqui também, ó Flame Tor é bom também Vou pôr no lugar do Ars Lash E só mais um ataque, ó Deixa eu ver se tem mais algum ataque melhor Hum, eu acho que não tem um ataque melhor que esse aqui Então, vamos logo Ir pro Tiranitar aqui, ó Deixa eu ver Hum, Bite Bite eu sempre coloco no Tiranitar O que mais que tem, mano? Calma aí Trash não Dark Pulse Caramba, esse ataque é bom Olha, eu só coloquei ataque de Dark aqui, né Por enquanto E um Earthquake Só pra, né Só pra deixar Como sempre Então, deixa eu ver, ó Esse B-Sharp Eu não conheço muito bem os ataques dele, entendeu Mas eu vou indo pelo Power aqui no canto, né Deixa eu ver, ó Fenty Attack Não sei se é Um ataque da hora, assim Pra pôr Night Slash E vou pôr esse Night Slash Aquele Fenty Attack mesmo, ó Só vai ter ataque de Dark Ah, não Só tem um ataque de De Metal ali, né Mas tudo bem Agora É o Braviary, né Outro Pokémon que eu não uso muito Mas não tem problema que eu vou É, tentar colocar um ataque bacana Aqui pro Pro nosso Braviary, né Deixa eu ver aqui, ó Ahn Slash não O que que tem aqui pra gente pôr, mano Eu vou por esse Aerial Ace Aerial Ace, né Beleza, gente Ó, conseguimos E agora É, eu não tenho nenhuma comida pra comer Meu Deus do céu Deixa eu Dar um Spawn Point aqui Eita, pega Barra Spawn Point Um Barra Kill também Porque eu preciso recuperar minha fome, caramba Mas beleza, mano Agora que eu já Selecionei todos os Pokémons E todos os ataques desses Pokémons Eu vou, é É, como é que eu posso dizer Eu vou recuperar a vida deles, né, mano Então Vamos logo Falar com esse Falar não, mano Vou batalhar com esse treinador, né Porque falar é complicado Mas vamos lá, ó Comecei com o meu Tino Intar aqui E agora O que eu posso tá fazendo, mano Vou usar Um Earthquake Nesse Crocodile Nossa, mano Boa, matei Ué, na verdade Eu não usou o Ark, né Caramba Beleza Agora é um Regirock Tá, então Obviamente Vou colocar o meu Regirock Pra ver qual que Qual Regirock É o melhor, né Se é o meu Ou do treinador Vamos ver aqui, ó Hum, agora ferrou Eu vou tentar Esse Hammer Arm Vai Não deu muito certo Mas ainda bem que eu arranquei Mais dano que o treinador, né Então deixa eu ver Esse Stone Edge Não vai arrancar quase nada Eu acho Sabia Se é pequeno Também não vai Porque Não sei Tá, então eu vou testar Esse Super Power mesmo É, eu vou ter que ficar Nossa Caramba, ferrou Ai, meu Deus do céu, véi Me ferrou Esse Pokémon me ferrou Mas vamos ver aqui, ó É, vou tentar usar Hum Solar Beam, será? Tá, vou Nossa O Unheat, ele me matou Que que é isso, véi? Ué, ele trocou de Pokémon Não entendi Tá, mas tudo bem Deixa eu usar um Sky Attack Aqui nesse Magmortar Meu Deus, mano O filho da mãe me matou E o Unheat Mas beleza Eu não vou brincar mais não, ó Deixa eu ver Um outro Pokémon aqui Porque eu não quero Que o meu lendário morra, né Deixa eu ver Eu vou testar o B-Sharp, né Contra esse Cocodile Tá Eu sei que eu tenho Bastante ataque de Dark Então eu vou tentar Esse Night Slash Vai Nossa, não vai funcionar não Eu tenho certeza Opa, esse Assurance funcionou Nossa, mas eu morri Tá de sacanagem com a minha cara, né, véi Aero Ace Vai Boa Nossa, faltou por um fio Vou morrer Não, eu matei Boa Tá Agora o que Gyarados Putz Não, eu vou morrer agora, ó Vou morrer Sabia E agora eu vou colocar Meu Tirentar Que eu tenho certeza Que o Tirentar Vai ganhar Desse filho da mãe Do Gyarados, né Então vamos lá O Bite Boa Arrancou bastante dano E mais um Pra acabar com ele de vez Certo Cacturn, mano Vou usar o Earthquake Aqui nele Mais um Earthquake Eu mato, hein Vai Boa Matei, mas ele também me matou Beleza Eu não entendi Será que eu matei o Red Rock? Eu nem me lembrei de eu ter matado esse Red Rock do treinador Sei lá, velho Eu sei que eu vou selecionar o meu Pokémon principal aqui Que no caso é o Red Rock E o Pokémon principal do treinador aqui também É o Red Rock dele, beleza? Certo, já tá tudo pronto aqui pra batalha Dos nossos Pokémons principais Então vamos lá, velho Nossa, mano O Red Rock do treinador é até maior que o meu Olha ele Mas beleza, ó Pelo que eu percebi Esses ataques aqui não funcionaram direito Então Vou tentar usar um Heimer Arm aqui Vou tentar só usar Esse Heimer Arm Pra ver se eu consigo Eliminar esse Red Rock aqui do treinador, né? Vamos vendo, ó Mais um Heimer Arm Vai Nossa, mano Será que eu consigo? Nossa Eu deixei ele com a vida vermelha já Nossa Acabei morrendo Ai, caramba, gente É Não é todas as vezes que eu posso estar ganhando treinador Mas pelo menos a batalha principal Com todos os nossos Pokémons Eu venci Porque é essa que importa Essa segunda batalha que eu faço É só pra testar O Pokémon principal Beleza, gente? Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Porque é muito importante Pra eu saber que vocês estão gostando Não esquece de comentar Algum Pokémon que vocês gostam Porque pode estar aparecendo Em próximo episódio De Ponte Pokémon Beleza? Mas é isso aí Muito obrigado por ter assistido até agora Valeu Falou!